No sossego do condomínio onde mora, Túlio Maravilha relembrou a participação em A Fazenda no ano passado. Cuidar dos animais, né? Que eu nunca tive esse contato, né? Tirar leite da vaca, trocar, dar banho em cavalo, botar as galinhas lá pra limpar cocô de galinha, de porco, essas coisas a gente acaba que é aqui da cidade, né? Eu que sou goiano, apesar de ser goiano, não gosto muito de fazenda. Então eu acabei que, tive que me aprender, me adaptar a esse novo estilo de vida. E acordar cedo, né? Seis horas da manhã o galo já tá tocando, já tá buzinando no seu ouvido lá. E você tem que se interagir, tem que seguir as regras direitinho pra não ser punido, né? A gente tá aqui pra isso, pra dar e receber. Túlio foi o terceiro eliminado em 2019. Hoje, diz que agiria diferente. Teria mais interação com a meninada, porque na minha fazenda tinha muito mais garotões, né? Pessoas mais jovens. E assim, eu era o titio deles, né? Então, a interação não era tão intensa como deveria ser. Eu fiquei um pouquinho meio que um peixe fora da água, né? Pra quem vai entrar agora, ele revela os segredos pra conseguir conviver com tanta gente diferente. Ser transparente, ser sincero, tiver que falar alguma coisa que você não gostou, falar na cara, não ficar com fofoquinha, com o xixo daqui e dali, né? Eu acho que isso o público está vendo e vai ver você de outra maneira. Tem que ser reto, transparente, sincero e encarar todas as provas, as dificuldades de frente, de cabeça erguida. E com todo mundo com uma certa experiência em isolamento por causa da quarentena, será que isso ajuda no confinamento de a fazenda? Eu acho que é positivo, porque eles já estão se confinando aqui fora, já estão se adaptando, né? A se conviver só com os familiares, às vezes sozinho mesmo. Então, a hora que chegar na estreia da fazenda, não vai ser tanto aquele baque. Eles já vão estar preparados, né? O psicológico, de que sabendo que aqui fora também está todo mundo confinado, né? Um pouquinho de flexibilidade, mas no geral todo mundo se cuidando. Então, dessa vez, eles vão entrar muito mais preparados psicologicamente para poder suportar esses três meses de confinamento na fazenda. Túlio ganhou uma infinidade de fãs com a participação dele no reality. Público diferente do futebol, que até hoje tem contato. Isso envolve crianças, envolve pessoas que curtem esses tipos de realities, pessoas de mais idade. Então, aumentou bastante, né? Tanto é que o meu Instagram de 100 foi para 200, 300 mil seguidores. Então, você acaba tendo novos fãs, não só pelo que você fez no futebol, mas pelo que você fez e porque você é como pessoa, como pai, como esposo, como ser humano. Como pessoas, igual a vocês aí de casa. Então, foi muito bom participar dessa fazenda, que aumentou demais a nossa popularidade. E por último, Túlio toparia participar em mais uma edição de A Fazenda? Ah, não, não ia participar não, não ia participar não, porque primeiro que eu não ia ter essa paciência que eu tive, né? E é muito sacrifício, não pense você não, que não é fácil não, viu? Aqui de fora é muito mais fácil e eu sei que lá dentro você se desgasta muito, é um trabalho psicológico muito grande. Então, eu não iria não, viu? Mas fala de palmas para o Túlio, Linésio. É isso.